A gente vai fazer uma loucura de amor agora pra Aline e ela acha que vai pagar o maior mico da vida dela E a gente vai mostrar pra ela que ela vai receber uma das maiores emoções A galera tá ali ó, pra começar a agitar, tudo isso? Passava de palmas pra nossa homenageada aí família! Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns Aline, você que tá recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela pessoal! Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Uma salva de palmas pra quem foi cúmplice de tudo isso, palmas pra minha amiga Isabela! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Aline, eu queria que você passe bem atrás do carro assim pra eu poder te filmar legal Isso! E eu queria convidar você pra ficar mais juntinho dela pessoal Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, isso, bem juntinho Aline, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite Eu vou dar um depoimento pessoal Minha amiga, se tem uma coisa que eu particularmente odeio fazer Odeio é parar o meu carro na porta da casa de alguém Na porta do comércio de alguém É sério! Pra fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha Por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim Não é à toa minha amiga que eu tenho mais de um milhão de seguidores na internet E estamos ao vivo no Facebook! Aline! Tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre de receber um negócio desse Eu sempre falo pra essas mulheres, minha amiga Eu sempre falo Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém, minha amiga Vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Se você Tá recebendo essa homenagem É literalmente porque você merece Sim Esse tipo de homenagem, minha amiga Eu sempre falo que alguns presentes tem preço Vou te dar um exemplo Uma calça Uma camisa Um tênis Um sapato Uma blusa E é maravilhoso receber Alguns presentes tem valor Eu vou te dar um exemplo Se vocês Querem saber o verdadeiro valor Do abraço de uma mãe É muito fácil Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês O valor de um abraço E o que essa pessoa não faria pra receber esse abraço Nem que fosse por cinco segundos Minha amiga Quando me chamaram pra te dar esse presente Foi a forma que encontraram Pra mostrar pra você O quanto você é querida Amada E especial Eu sempre falo Um carro decorado Soltando fogos E entregando presente Você contrata Qualquer Zé Ruela Ele vem aqui E faz isso em cinco minutos Eu Particularmente Eu gosto muito De fazer uma loucura de amor Da forma como Eu Gostaria de receber Então eu procuro fazer um trabalho Pra pessoa que tá me pagando Saber que aquele valor investido Valeu cada centavo E pra pessoa que tá recebendo Ter orgulho De pegar o link do vídeo E compartilhar com todo mundo E falar Olha o presente maravilhoso Que eu recebi Então a minha proposta É totalmente diferente De outras empresas De loucura de amor Que vem aqui Faz um Passa mensagem Solta fogos Entrega presente E vai embora Eu sempre falo que isso Qualquer um faz Em cinco minutos E o que eu posso dizer pra você Minha amiga É que você não tem noção Do amor que você desperta Nessa galera Porque de coração O maior presente O maior presente Que você tá recebendo De todo mundo Que tá aqui Literalmente Chama-se tempo Porque é mais ou menos assim Aline Você vai cortar um bolinho Vai fazer um churrasco Você chama um parente Que mora na rua de cima Amanhã ele vai te encontrar E vai falar assim Ô Aline Desculpa aí Não deu pra ir Eu não tive tempo Mas se esse cara Tem um parente Que mora lá na Bahia E morre Ele cata o cartão de crédito Se indivíduo na passagem E vai num velório Aí eu faço uma pergunta Por que não vai ver A pessoa em vida Por que não deu Pra aquela pessoa O que você tinha De mais precioso Literalmente O seu tempo E é isso Que você tá recebendo Dessa galera Pode bater palmas Que ela merece Nerece mesmo E essa mensagem É pra você Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo Suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas Daquele Nunca Jamais Nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você Precisar Você sempre Nos deu Muitas alegrias E a família Inteira Resolveu Te homenagear Através Desta mensagem Que é um pequeno Sinal de todo O amor e carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos Os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenageada Merece Você sabe que Quando eu faço Loucura de amor Aline Se tem uma coisa Que eu não gosto De fazer É ficar pegando Cartinha da internet Aquelas coisas copiadas Sabe A luz das estrelas Iluminam o seu Eu odeio isso Eu gosto de fazer Uma coisa muito pessoal Talvez Talvez Esse seja O sucesso Da nossa Da nossa empresa E A dedicação Para te dar Esse presente Foi tão intensa Que eu recebi Uma carta Aqui Maravilhosa E diz mais ou menos Assim Minha querida Branca de neve Sim Porque você Não pode esquecer Que você foi A minha primeira boneca A primeira que eu tive Na vida E eu me lembro Como se fosse hoje De quando você era pequenininha E quando eu fui visitar você No hospital E quando eu vi A pequena Aline E eu fui procurar O significado Do seu nome E eu me deparei Com as seguintes palavras Pequena nobre Protetora E resplandecente E você é Exatamente assim Nobre E brilhante E de um coração Aconchegante De um abraço apertado De uma palavra sincera A melhor dinda Que eu poderia dar A minha filha A melhor irmã A melhor amiga Sempre com um conselho Guardado Então O que eu posso desejar A alguém que tenha Um coração mais puro E sincero Se não apenas Tudo de mais surpreendente Tudo de melhor Saiba que os seus sonhos Eles estão bem perto De acontecer Basta você acreditar Que merece Ah Porque você merece Viu Então Bora ser feliz Que a vida não espera E agora é a hora De fazer acontecer Eu E toda a nossa família Amamos você Incondicionalmente Pra sempre Todos os dias Uma salva de famas Aí pessoal Legal né Olha eu Quando faço loucura De amor Eu gosto muito De falar o que eu penso O que eu sinto O que eu acredito Então eu vou te falar Algumas coisas Que eu reparei Aqui na sua homenagem A primeira Ficou ninguém lá dentro Vocês vão comer Carne queimada Depois Tá todo mundo aqui Isso mostra O carinho Que essa galera Tem por você Teu marido Tá do teu lado Se fosse um Zé Ruela da vida Tava na churrasqueira E você aqui Recebendo homenagem É verdade isso Que eu tô te falando Minha amiga Porque vamos combinar Tem tanta mulher Casada com os maridos Tão Zé Ruela Que a mulher Chega pro marido E fala assim Amor você me ama O Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar Sem contar Quando casa A mulher faz aniversário O cara vai lá E compra um micro-ondas Uma panela elétrica Reforma a cozinha E ainda tem a cara De pau De olhar pra mulher E falar assim Gostou amor É pra você Isso é presente Pra mulher Isso é presente Pra casa Quer dar um presente Pra mulher Nem que você leve ela Pra tomar uma tuba Ainda no boteco Mas é um presente Pra ela E o cara Tá do seu ladinho Tua irmã Mostra pra muita gente Como se deve tratar Uma irmã Eu particularmente Daria tudo na minha vida Pra poder dar um beijo E abraço Na minha Mas eu não tenho Essa sorte E eu acho que Tua irmã Tem o privilégio De ter uma Irmã Amiga Uma amiga Irmã E esquece as vezes Que vocês brigavam Por causa de roupa Tá bom Esquece isso Esquece isso Passa a batida Não é não Eu queria chamar Sua irmã Aqui Vem cá Minha amiga Confia em mim Uma salva de palmas Gosta aquele meu ladinho Fica aqui pertinho Não tava combinado Então eu vou te dar O microfone Olha pra sua irmã E fala o que vem do coração Uma salva de palmas Bom Você sabe de tudo Já meu Eu te amo Profundamente Todo dia Sempre mais De um pouquinho Você é uma luz Da nossa vida Viu E eu tenho certeza Que tudo que você quer Vai acontecer A gente te ama Demais Tá bom A Dinda Né É muito maravilhosa Muito bom Um beijo pra Dinda Tá A gente te ama Uma salva de palmas Aê Vai lá e dá um beijo Um abraço bem gostoso Na Dinda Pode bater palmas Aê Maridão Chega mais aqui Meu amigo Vem aqui do meu ladinho Aqui Uma salva de palmas Pessoal Relaxa Respira Deixa o coração Falar Deixa fluir Como é que você chama Silvio Vou dar uma moral Quer ver Palmas pro Silvio É Se fudeu Então vamos lá Eu gosto de desafio Eu gosto de pressão No bom sentido Mas vamos lá É Eu sei que Esses últimos tempos Tá sendo muito difícil Eu sei disso Você sabe disso E quem está próximo a você Também sabe disso E o que eu posso te falar É o seguinte Você não tem noção Do poder do seu sorriso O seu sorriso Contagia Não a mim Mas a todos A sua volta Entendeu E quando eu Esse sorriso Demora Pra aparecer É como se o sol Não nascesse Entendeu E é muito bom Ver Você sorrindo Entendeu Eu gostaria que você soubesse Que eu sempre Estarei lá Mesmo quando O seu sorriso Não aparecer E as lágrimas Aparecerem no lugar Eu estarei lá Do lado esquerdo Do lado direito Mas eu estarei lá E o que eu posso te dizer Que apesar de tudo Eu estarei lá Entendeu Então Feliz aniversário E não Não é só O seu aniversário Mas É um pouquinho O meu também Porque eu fui Testemunha ocular De uma boa parte Da sua vida Você sabe disso Então Gostaria que você soubesse Que apesar de tudo E de todos Com sorrisos Ou com lágrimas Eu estarei lá Um beijo Te amo Vai lá e dá um beijo No seu amor Pode bater palmas aí Pessoal Alguém vai dormir Peladinho hoje Oi, oi, oi Eu queria que você Ficasse mais juntinho Aqui Ele me junta mais Aqui pra mim Poder te filmar melhor Família Chega mais pertinho Junta mais Junta mais Se ela desmaiar Ela não cai no chão Todo mundo bem juntinho Como é o nome da pequenininha? Vem cá, Isa Posta aqui do meu lado Ó, segura o microfone Segura, hein? Você que falou, hein? Isa Corre lá e dá um beijo Bem gostoso Na vida Ai, coisa boa Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário Pro nosso homenageado Pelo menos mais uma pessoa Vem, mestre Passava de palmas Aê, Ricardo Ah, Ricardo Palmas pro Ricardo aí, pessoal Representa, mestre Vou chorar também Parabéns, hein? Não se fala idade pra mulher Mas pode falar? Pode Não, não vou falar, não O YouTube inteiro nessa ideia A vantagem de ser o irmão mais velho É que a gente vê Sempre tudo que acontece Na família, né? E isso que o marido falou O irmão falou E a família falou É verdade Felicidades, né? Que Deus esteja no seu caminho Seus desejos já se realizaram Estão se realizando E eu espero que o papai do céu E que o papai também Tá? Tenho certeza que é onde que ele está Ele deve estar gostando muito Da festa que Que nós estamos fazendo pra você, né? Apesar de estar um ano E um pouquinho longe da gente Ele está junto com a gente aqui E está mandando as boas vibrações, né? E falam que eu pareço bastante com ele Então eu não quero fazer a função dele Mas eu vou estar sempre aqui Pra que se precisar fazer a função dele Eu vou estar pronto Pra ajudar e pra fazer, tá? Te amo, viu? Aê! Pode bater palmas aí, pessoal! Lindo? Ah, que da hora Todo mundo bem juntinho Seu papai está no céu Qual o nome dele? Uma salva de palmas, seu Acião E com certeza Vocês não podem vê-lo Mas podem senti-lo Vai estar sempre vivo No coração de vocês Nas memórias de vocês E isso é maravilhoso Fica imagina ele olhando aqui pra baixo Vendo o legado que ele deixou E vendo essa família tão linda Isso não tem preço Isso tem valor Queria que você viesse aqui Agradecer esse presente, minha amiga Uma salva de palmas, pessoal! Relaxa! A cara tá inchada Lascou Eu acho que eu não tenho palavras Ali tem até lascada, né, minha amor? Tá fudida, a verdade Porque um dia ela tomou um desse E aí ela queria descontar Mas enfim, ela queria ter uma vingança Mas tudo bem, Atiléia Nós te amamos É, mas assim, obrigado pela Pelo presente Pela oportunidade Essa família eu não tenho palavras Pra agradecer Todo o carinho que eu sempre tive de vocês Os meus amigos antigos Os meus mais novos amigos Mas todos estão aí junto comigo Sempre me dando força também Meu marido sempre do lado Como ele disse Momentos bons, momentos ruins Mas tá sempre ali juntinho de mim Passa chuva, passa sol Né? É... Só tenho que agradecer O carinho de vocês O apoio e o amor Tá bom? Obrigada Queria que você ficasse bem juntinho da galera E vizinhos Desculpa na bagunça Mas é por um bom motivo Vai lá juntinho da galera Pode bater palmas aí, pessoal E agora eu faço um convite pra vocês Um por um de vocês Dando um beijo e um abraço A nossa homenageada Afinal, não é todo dia que você recebe Uma loucura de amor, né? Bora cumprimentar a nossa homenageada aí, pessoal Não é todo dia Não é todo dia Não é todo dia Se prepara As longas negras não dá pra encarar As longas negras não dá pra encarar Bota a primeira chapa para cantar 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 Nossa engraçada, na galopada Nenhum segundo pinhal da banda com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chacão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chacão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As moradeiras não dá pra encarar As moradeiras não dá pra encarar Bota a brincar, a chapa a caramela A dama é melhor que o senhor será Uma salva de palmas pra nossa homenageada família Solta a voz galera A dama é melhor que o senhor será A dama é melhor que o senhor será A dama é melhor que o senhor será E tá ali de nada Então como é que é? É pique? É pique, é pique, é pique Ui? É pique, é pique, é pique, é pique A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Loucura de Amor SP Faz quem ama, recebe quem merece Beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo